Olá pessoal, meu nome é José João, eu sou agrônomo responsável pela unidade de referência tecnológica Esse projeto de pesquisa se localiza aqui no município de São Raio do Nonato, região semiárida do estado do Piauí Esse projeto tem como realizadores o sistema CNA-SENAR, a Embrapa, enquanto com o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária do estado do Piauí O objetivo desse projeto é testar opções de plantas forrageiras que melhor se adaptam às condições de semiaridez aqui da região E responder a uma demanda que é uma necessidade dos agricultores e produtores rurais do semiárido Com materiais mais resistentes às condições de clima e solo da região As gramíneas anuais trabalhadas nesta URT foram o milho Gorutuba, o milho BRS 2022, o milheto Ipabuque, o milheto BRS 1501, o sorgo BRS 658 e o sorgo Ponta Negra Dentre estes materiais trabalhados, o milheto Ipabuque, em sistema de cultivo de sequeiro e ambiente semiárido Apresentou o melhor desempenho, produzindo 14 mil kg de matéria seca por hectare E o que chama muita atenção nessa cultura é a sua precocidade, possibilitando o corte do material 71 dias após o plantio O projeto Forrageiras para o semiárido, através da Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Donato Piauí Teve seus trabalhos também direcionados para a produção de gramíneas perenes Durante os seus três anos de existência, foram pesquisados cinco capins Sendo eles, o capim piatã, o capim maçai, o capim andropogon, o capim bufeláridos e o capim bufelbiloela Considerados os critérios de resistência e produtividade em ambiente semiárido e cultivo de sequeiro A gramínea que apresentou melhor resultado, melhor desempenho Foi o bufeláridos com produtividade acima de 4.200 kg de matéria seca hectare ano Além disso, apresentou 100% resistência a estiagem, excelente capacidade de rebrota Possibilitando até três cortes anuais Dando continuidade aos nossos trabalhos, e diz respeito à apresentação dos resultados colhidos aqui na Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Donato Trataremos das cactáceas Aqui nesse projeto, trabalhamos com quatro palmas forrageiras A orelha de elefante mexicana, a orelha de elefante africana, a palma hipocertânea e a palma miúda Dentre esses quatro materiais trabalhados, a palma orelha de elefante mexicana apresentou os melhores resultados Ela produziu acima de 56 toneladas de matéria seca por hectare com corte realizado aos 11 meses de idade E essa palma, além de uma elevada produtividade, ela também apresentou uma elevada resistência a pragas e doenças Pragas como a continuidade de escama e também a doenças como a podridão mole e podridão negra As forrageiras lenhosas, neste caso as moringas e glicídeas, também entraram na composição das plantas pesquisadas na Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Donato São plantas que apresentam com características elevada adaptação ao ambiente semiárido e produção de altos teores de proteína Podendo também serem utilizadas com sucesso na produção de sombreamento dentro dos sistemas produtivos Quanto à produtividade, a glicídia produziu, em condições de sequeiro em ambiente semiárido, 4.300 kg de matéria seca por hectare Esses bons resultados obtidos na Unidade de Referência Tecnológica de São Raimundo Donato Piauí Apontam para a importância da diversificação das opções de plantas forrageiras E reforça a importância do cardápio forrageiro Essas plantas produzem alimentos capazes de suprir a demanda dos rebanhos durante o período de estiagem Que é a época mais crítica do ano em que os agricultores precisam aportar recursos na aquisição de alimento para suprir a necessidade dos rebanhos Esse cardápio forrageiro permite que essa atividade seja sustentável do ponto de vista econômico e também do ponto de vista ambiental Legenda Adriana Zanotto